Olá pessoal, aqui é Hernani Carreira, fotógrafo, cinegrafista, documentarista do município de Guaíra. Vocês estão vendo aqui a mata, a reserva ecológica Euripa Rodrigues da Silva Gelone. Aqui do lado esquerdo é o bairro Taizum e do lado direito, residencial Lívia. Vamos lá dar uma caminhada. A reserva ecológica Euripa Rodrigues da Silva Gelone foi inaugurada agora no dia 8 de fevereiro de 2019, sexta-feira. Ali vocês estão vendo uma igreja da Congregação Cristã do Brasil, uma das quatro do município de Guaíra. Então vamos lá pessoal, que vocês estão vendo a reserva ecológica inaugurada no dia 8 de fevereiro de 2019, Euripa Rodrigues da Silva Gelone. Eu aqui, Hernani Carreira, fotógrafo e cinegrafista, documentarista do município de Guaíra, documentando os eventos de Guaíra. Estão caminhando aqui. Reserva ecológica Euripa Rodrigues da Silva Gelone, mais conhecida Mata do Taiz. Redencial Lívia. Vamos lá na placa de inauguração. Governo do Estado de São Paulo, reserva ecológica Euripa Rodrigues da Silva Gelone. Mata do Taiz, que agora tem o nome de Reserva Ecológica Euripa Rodrigues da Silva Gelone. Aqui quem está filmando, Hernani Carreira, fotógrafo e documentarista do município de Guaíra. Ali ao fundo, Academia ao ar livre, no bairro Jardim Lívia e outros bairros em volta.